Lembrando sempre, tá? Que cada hora que a gente vai criar um novo chat, a gente aperta aqui em cima no mais, tá? E onde ficam todos os outros chats que a gente já usou, que a gente já conversou? Fica aqui no menu. Você aperta aqui nas três barrinhas e aqui estão todas as conversas. Vamos supor, né, nesse caso aqui, ó, do aniversário da Rosane, eu quero copiar esse texto e mandá-lo no WhatsApp. Como que eu faço? Aí eu aperto em cima do texto e seguro. Aperto e seguro, depois eu solto. Vai aparecer essas bolinhas aqui pra eu selecionar. Aí eu aperto na bolinha e vou pegando o texto inteiro, ó. Aperto na bolinha e vou pegando o texto inteiro. Peguei tudo? Pegou. Aí você aperta em copiar e aí sim você vai lá pro WhatsApp e cola esse texto, né? Então você abre lá o WhatsApp, abre uma conversa e aí você aperta aqui em mensagem. Aperta aqui em cima, aperta de novo aqui onde tá escrito mensagem, segura dois segundos e solta. Vai aparecer colar. Aí você cola e pronto. Aí você só troca o nome aqui, ó. Com carinho, brum. E aí você manda a mensagem. Tá vendo? Então, essa mensagem quem criou foi o chat GPT. A inteligência artificial, ó. E olha só que legal que ficou. Ficou muito bom, né? E olha só que legal que ficou.